Agora, o que a gente vai fazer? Lembra que eu falei que a gente tem o TypeScript apenas neste projeto aqui. Então, toda vez que eu vou compilar um arquivo TypeScript, eu preciso passar npx, npx, como você quiser dizer, tsc, que é o compilador do TypeScript, e o nome do arquivo. Ou simplesmente tsc vai compilar todos os arquivos tsc. Ok. Então, a gente tem esse caminho. Outro caminho que a gente tem é instalar, no caso, o TypeScript de forma global. Aí eu consigo compilar arquivos, ou seja, mesmo que não tenha o TypeScript setado como dependência nesse projeto, eu consigo compilar os arquivos tsc deste projeto aqui. Então, vamos fazer esse segundo passo. Então, a gente vai fazer a instalação novamente. Então, npm e o install, a flag em menu g, e eu vou instalar o TypeScript. Agora eu estou instalando ele de forma global. Não nesse projeto aqui, mas de forma global. Deixa eu instalar aqui. Beleza. Às vezes é interessante você fechar aqui o terminal e abrir de novo. Mas, agora a gente vai daqui tsc, esse comando já está disponível para a gente. E se eu tento compilar alguma coisa agora, eu não preciso mais passar npx, para pegar alguma coisa do projeto, ou seja, uma dependência do projeto. Agora eu passo tsc, e vou compilar aqui de novo, vou ter letra esse main.js, vou mostrar que realmente vai compilar. Então, main.ts. Vamos ver. E, voilá. Funcionou da mesma forma. Funcionou da mesma forma. Funcionou da mesma forma.